Oi, eu sou o Pedro Antunes, repórter do Caderno 2 aqui do Estadão. Nesse último domingo a gente teve a cerimônia de entrega dos prêmios do Globo de Ouro e eu vim falar um pouquinho mais sobre os indicados, na verdade os vencedores nas categorias de televisão. O Globo de Ouro no cinema, enquanto ele pensa em funcionar como uma espécie de termômetro para o Oscar, embora ele não consiga fazer isso com muita clareza, e os anos vêm nos dizendo isso, na TV ele surpreende, mas de tanto ele surpreender os críticos, ele já começa a ser um pouquinho previsível. No ano passado, por exemplo, Brooklyn Nine-Nine foi a série que foi a grande surpresa do ano e esse ano a gente já esperava que teria uma grande surpresa, e a grande surpresa desse ano foi The Affair, que também foi bem legal, é uma série ótima, mas é uma série que não chega com aquela pompa e foi circunstância que a gente esperava. Ao mesmo tempo, uma série que era prevista para ganhar alguma coisa e ganhou, levou dois prêmios, é Transparent, e é uma série sobre um pai transgênero, é uma série super bacana, é uma série que merecia esse destaque e esse ano ganhou, mesmo sendo estreante, levou duas categorias também e abre um precedente para séries de streaming. A Transcendence é feita pela Amazon e há muito tempo a gente já gostaria e pedia para que séries de streaming tivessem esse destaque no Globo de Ouro, que é o caso de Orange is the New Black ou o caso de House of Cards. E Transcendence ganhar um prêmio importante nesse ano foi um marco, justamente porque o streaming não depende da audiência em si, não depende do anúncio, o streaming pode ser mais ousado e é esse tipo de ousadia que a gente espera nas séries de TV. Em contrapartida, tem a favorita que foi Fargo, uma série excelente, baseada no filme dos irmãos Cohen de 96, que ganhou uma adaptação incrível para a TV e também mereceu, levou dois prêmios e era outra que já era vista como favorita e confirmou nesse domingo. Aproveito também para trazer dois pontos positivos e um negativo desse Globo de Ouro desse último domingo. O negativo é a ausência do Orange is the New Black, é uma série que é incrível também, muito bem feita, feita pelo Netflix, então ela é de streaming, tem uma liberdade, lida com o lesbianismo e com essas prisioneiras e de novo passou em branco pelo Globo de Ouro, o que é uma pena, estava com indicações importantíssimas, mas não conseguiu chegar lá, não conseguiu sair com o Globo. O ponto positivo é o Kevin Spacey ter ganhado na categoria de melhor ator de série dramática. Ele já estava merecendo e ele tem na carreira oito, ele tinha na verdade, ele tinha oito indicações da Globo de Ouro e nunca tinha ganhado. E dessa vez ele conseguiu, se você já assistiu House of Cards, se você conhece o Francis Underwood, o político que ele dá vida nas telinhas, você vai perceber e vai saber que ele é incrível e que ele merece esse tipo de prêmio. E a estreante Gina Rodrigues de Jane is a Virgin é outra surpresa, daquelas surpresas que a gente talvez já esperasse um pouquinho, porque a série também é excelente, merecia um prêmio, ela ganhou o prêmio de melhor atriz em série de comédia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa análise sobre o Globo de Ouro e a gente se vê na próxima.